Por que alguns produtos significam tanto para nós e por que outros que entregam a mesma solução não? Porque a gente tem uma conexão muito grande com empresas que entregam o mesmo produto que outras empresas e a gente nem ouviu falar das outras empresas. E bom, isso tem muito a ver com o Primal Branding. Primal Branding é um tipo de branding baseado nas coisas primitivas. Eu li esse livro do Primal Branding do Patrick Hanlow e também estudei um pouquinho mais sobre esse tema dentro de um curso de marketing de conteúdo que eu estou fazendo do Paulo Cuenca. Ele fala também que o Primal Branding está sendo um assunto que eu estou me apaixonando, porque ele é incrível mesmo. Eu não vou conseguir falar tudo que eu estou estudando, que eu queria trazer, porque o tempo é curto, mas eu quero trazer a essência do que significa o Primal Branding. Então vamos lá. Primal Branding, qual que é a essência? É a gente entender como as pessoas viviam antigamente e como elas viviam em comunidade. A gente associa muito esse método, que é o Primal Branding, em sistemas religiosos, sistemas militares, sistemas tribais, todas as coisas que formam uma comunidade coerente e envolvida com ela mesma, seguindo um tema em comum, seguindo um líder em comum. E o Primal Branding, ele é usado por muitas empresas para se tornar uma marca forte, né? Ele é um método e esse método, ele é construído em cima de sete a gerenciar os conceitos intangíveis da marca. Então, assim, quando a gente, o Primal, ele quer dizer o primitivo, a gente olhar lá atrás como eram construídas as comunidades antigas, né? Quais são os padrões que esse sistema religioso, essas tribos, essas pequenas comunidades se construíram e se tornaram muito fortes ao longo do tempo. E esses sete ativos, ele é construído a gente trabalhando, né? Quais são esses sete ativos? História de criação, ícones, os rituais, os descrentes, as palavras sagradas e o líder. Esse é um conjunto desses, eu digo ativos, mas são fatores que constroem o Primal Branding de uma empresa. E eu vou passar por cada um desses ativos mais pra frente, explicando pra vocês e como a gente pode aplicar, como as empresas estão aplicando nos seus próprios negócios, né? E Branding são um sistema de crenças, como eu trouxe aqui, e a gente trabalhando esse sistema de crenças, a gente consegue ter uma vantagem competitiva. E qual que é a vantagem competitiva que a gente tem quando a gente trabalha esse sistema de crenças? A gente consegue trabalhar confiança, gerar confiança no nosso cliente, a gente gera conexão, a gente gera relevância, a gente gera senso de valor no nosso produto, no nosso serviço, a gente gera empatia. Liderança, a gente cria uma liderança em cima daquilo que a gente acredita, a gente desenvolve uma visão e a gente cria um compromisso com o nosso público. Oi, comandantes, meu nome é Aline Decker, eu sou a gerente de marketing aqui do time do IAG, e a gente tá implementando... O que eu tô aqui falando com vocês, né? Porque a gente tá implementando um outro tipo de reunião agora, que talvez ela não seja permanente, a gente vai ver como que vai ser, mas o que o Marçal sempre fala, né? Que tem um MPF, a gente acredita em meta, ponto de ação e execução. E aí, quando a gente estabelece uma meta e não está alcançando essa meta, a gente precisa agir sobre ela, traçar outros planos, pra gente poder alcançar. E aí, pra gente ter agilidade aqui no nosso dia a dia, pra gente conseguir executar alguns projetos mais rápidos, a gente implementou a metodologia de gestão ágil, que é o daily. Tem até um podcast que a gente gravou, que depois a gente vai deixar ali, pra você arrastar pra cima e ver, mas a gente implementou essa metodologia aqui com o time todo, pra gente ter agilidade no processo. Dá pra explicar bem rapidinho, né? Como que a gente faz? A gente tá fazendo uma reunião todo dia, aí tem toda segunda-feira, a gente tá fazendo planejamento das tarefas da semana, o que a gente tem que entregar da segunda-feira até a sexta-feira, e até sexta-feira tem que entregar, ou seja, até amanhã tem um monte de tarefa que você entrega ainda. E aí, todo dia, a gente para, 15 minutinhos, e a gente vê o que que tá acontecendo, o que que cada um fez ontem, o que que vai fazer hoje, e se tem alguma coisa impedindo. Porque se tiver alguma coisa no meio do caminho impedindo, a gente já vai agir, fazer um plano de ação ali pra tirar esse negócio do meio do caminho pra gente poder executar. Então é desse jeito que a gente tá executando esse daily. O que que eu tô fazendo? Não sei se vocês estão reparando. Eu tô colocando tudo que tava separado em painéis isolados, e eu tô colocando eles tudo num único lugar de execução. Ele vai ser executado todos aqui. Tá? Então, por exemplo, aqui, eu tô botando as tagzinhas do que que é referente do quê, né? Então, por exemplo, esse aqui é do Kit Anticrise. Vai ser executado aqui. Então, tudo isso, porque essa primeira semana, ele vai ficar meio bagunçado. Porque, assim, eu preciso revisar tudo que a gente já tinha feito e tal, ver o que já tá sendo feito ou não, e finalizar isso até essa semana. Na semana que vem, muito provavelmente, a gente talvez tenha um Kanban só de um funil novo. E aí vai ser um funil inteiro, sabe? Do início até o fim, até o final da semana. pra gente ver, tá? Tá, deixa eu só interromper a gente, porque a gente tá falando muito do futuro. A gente precisa olhar pra agora, né? Tipo, pros lançamentos futuros, tipo assim, a gente vai fazer um debriefing e a gente discute esses pontos. Só que a gente tá no meio de um agora. Então, né? O que a gente tem que fazer agora, que é o foco que a gente tem que ter nesse momento. Mas a gente já discutiu das ações que a gente vai fazer. Já anotei que o Fefe vai rodar a campanha. Hoje, entre as seis e as vinte horas, convidando pro webinário. Vou fazer os slides. O Marcelo vai se dar o slide. Vai ser feito no hotel, com a estrutura top. O F e o Luca vão estar lá. A gente vai fazer a recuperação de carrinho. E, a princípio, essas são as coisas que a gente vai fazer. E mais criativo que tem, esse criativo também novo, que a gente vai botar pra rodar também, assim que o Marcelo gravar. Então, a princípio, a gente tem essas ações. Fala, Raia. A Vitória, ela fez um carrossel focado também em abertura de carrinho, de inscrições abertas, que vão sair na sexta-feira. A gente pode utilizar pra campanha também. Daí, qualquer coisa pode vir com o Fer, da gente utilizar pra campanha. E vamos rodar pra ver o que rola. Porque eu acho que o carrossel a gente não tem, né, Fer, rodando. O que é o Fer, rodando? A B. A Louris. A página do Perpetual Landpage já tá ok. Só tá faltando, realmente, um vídeo de vendas. É o que falta pra embedar. Sim, ok. Hoje eu vou fazer as duplicações das páginas, né, dos links também, pra poder a gente atender a todos os canais, certo? E aí, a única coisa que eu vou precisar é só que você verifique, Aline, ou Aline, mais alguém, não sei, se as datas dos próximos eventos, se elas estão realmente fazendo sentido nos lugares que eu coloquei, tá bom? Carol, ontem eu fiz a legenda dos Nutellas, e eu preciso terminar de exportar tudo pra programar hoje, e hoje eu tenho depoimento, a entrega do depoimento, aí é produção, edição, thumb, tudo, post. Oi. Oi. Ontem eu falei de Stories, tive uma reunião de alinhamento com a Marcelo, trabalhei no meu projeto de estágio, respondi comentários, e hoje eu vou continuar trabalhando no meu projeto de estágio, vou marcar um benchmarking com algum CEO que me ajudar, e continuar a ver o curso do Ladrinhos Brisco. Veram? Dez minutinhos de reunião, nem tomou muito tempo de vocês, viu? Ah, que isso, é... Estamos vindo. É um tipo de performance. Gente, beijo pra todos vocês. Falou! Vale. Bom trabalho, gente. Falou, gente.